Oi galerinha do meu canal, meu nome é Giovanna e eu estou aqui para agora um vídeo bem, bem, mas bem legal Então eu vou ficar chocadinho um pouquinho o que eu vou falar Eu estou em Búzios Empolgando E é meu primeiro dia aqui em Búzios, não vim nunca por Búzios Não conheci Búzios, não toquei meu pé em Búzios que eu tô tocando agora, né? E eu vim aqui na feijoada, na feijoada do King, gente Vou comer bastante, esqueço dessas Gente, cheguei aqui na feijoada do Tio João King, ele tá aqui comigo Oi, e aí? Vamos embora, blogueira? Vamos, gente, vamos comer, eu não peço nada Tá aqui Tá aqui todo mundo É isso, gente Vamos curtir, né? Vamos curtir muito Comer muito feijão Comer Ver o show do João Gabriel Sim, versão, porque eu não sei se são baradas Não, é pra você saber se é barada Só escutar Só escutar mesmo, né? Coisa que eu não sei Sem baré Eu sou igual eu aquele, a escola foi de barata baratinha Sem sambar, gente Mas não vou mostrar tudinho pra vocês, então acompanho tudinho até o final Galera, já peguei minha blusa E isso aqui é papel, papel Eu peguei um papelzinho aqui É ingresso É ingresso, vale, não sei alguma coisa Alguma coisa que eu não sei Você tem que escolher um pouco lá no bar pra consumir, tá? Já coloquei a minha costeirinha verde Ai, menina Comida Comida Pra comer Pra comer, pra comer, pra comer Então vou comer Dentro do documento Feijoada Feijão, feijoada A mesma coisa É Arroz Música 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 Música